Olá pessoal, hoje a gente vai fazer o cambole encolorido com a nossa linha derrote, ok? São dez cores, né? Dez cores. Usando essa assadeira indicada para pão de mel, um tapete silpate ou silicone, ok? E... Quanto que tem aí? Vermelho, azul, amarelo e laranja. Aqui a gente tem 125 da embalagem. Do pó. Você fez 125 gramas da embalagem. Exatamente. Vamos lá? Bora. Coloquei as cores na sequência para a gente ir escolhendo e dando sequência. Você vai fazer tiras largas, mas pode fazer a tira da espessura que quiser. Né? Ó. Simples assim. Vai alternando. Você vai fazer um rocambole. O que que manda para ele, para na hora de virar, ele não quebrar? Aqui tem que tomar muito cuidado na hora de assar, tá? Existe uma regrinha na linha de panificação que é... Produto de volume menor, temperatura maior, tempo de cozimento menor. Produto maior é o inverso disso. Tá bom? Então aqui a gente vai assar 200 graus, 4 minutos. Não mais que isso. Não mais que isso. Senão você não consegue... Também. Vamos lá. Então esse aqui, no fim, vai ficar quanto tempo no forno? 4 minutos. Temperatura? 200 graus. 2 graus, 4 minutos. 4 minutos. É bem rápido, pessoal. Bem rápido. Isso aqui é fácil de fazer. Senão vira biscoito, né? Isso. Senão vira biscoitinho. Isso pode ser feito com duas cores também. Isso. Pode decorar. 3. Cada um. Pode colocar um desenho embaixo do tapete. Ah, o desenho a gente vai fazer um outro dia. Um bem legal que você fez. Fiquei, ó. Viu que aquela cor que tinha falhado, já chegou. Ó. Tá pronto. Bom. Beleza? Agora vem, mostra o pronto. 4 minutos no forno. Mas a gente não... Como a gente não tem tempo pra esperar, agora vamos... Já tem um pronto. Tá. Pra enrolar, ele tirou do tapete de silicone e pôs no papel manteiga. É que na hora de enrolar, ó. Muito fácil. E o recheio. Fiz um recheio de chocolate aqui, creme pâtissier e chocolate em barra. Tá. Bem cremoso aqui pra gente usar. Sabor a gosto, cada um escolhe. Como que é mais fácil pra reche... Deixa eu só pegar a espátula aqui. Olha como fica bonita a cor. Viva, vibrante. Bem legal. Feito isso, ó. Papel manteiga. Vira ao contrário. Ah, porque o lado de lá tá mais bonito? Retira isso aqui. Isso. Se por acaso grudar muito, é só passar água. Que a água vai liberar o papel e não vai grudar tanto aqui. Tá bom? Olha, soltou fácilmente. Ó, esse lado também ficou legal. Recheio. Evitem exagerar no recheio. Pouco recheio, como se a gente vai enrolar... Porque então na hora de virar, sai tudo, né? Isso. É fazer camadas, não precisa ser... Tão... Tão para recheio assim. Ó, esse aqui. E também tem que ser uma coisa suave pra não puxar o... E não ficar tão enjoativo, né? O bolo, não é? Isso. Não, você vai arrastar também os pedaços de bolo. Ó. Viu que tem excesso? Já esparramos pro outro lado. É o que sobrar, a gente come de recheio. Ok? Ó, na hora de mamar. Dobrou. Ó, gente, tudo é com papel. Não suja nem a mão. Afinal, ó. Aí vem pro lado contrário, né? Pode ser assim, só ao contrário. Aí. Aperta com papel. Vem. Pra dar o formato aqui, ó. Pra ele não ficar achatado nem nada. Isso. Pronto. Tcharam! Vamos ver a lateral. Olha, gente. Esse aqui ele fez listras finas. Ficou bem legal. É. Pra ver a parte de dentro, melhor é... O centro, né? Uhum. Aqui. Bem legal. Dá pra ver o recheio. Sem pobreza. Muito bom. E aí, cada um, se quiser, enfeita. Se quiser, pode pôr uma cereja em cima. Ou assim mesmo, olha. Pra criança, ficou bem legal. Bem bonito. Então tá. Muito obrigado, Ivanildo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.